Simone conseguiu encaixar em tão pouco tempo um discurso que aquela turma que falava que era a terceira via não conseguiu. Era aquele negócio que eu chamei de quimera da dupla negação, nem isso nem aquilo. Ela não investiu no nem isso nem aquilo. Ela fez propostas e teve a coragem de ser muito dura com o governo Bolsonaro. O que os outros temiam ser. Porque os que faziam discurso nem-nem era nem-nem, mas na verdade quem apanhava era o Lula. Mas era nem-nem. Ela foi muito dura com o Bolsonaro. Tanto é que ela se negou a ser um instrumento quando ele tentou acusar o Lula de ser responsável pela morte do Celso Daniela. Ele disse, deixa de ser covarde, pergunte a ele. Ela se negou a ser um instrumento. Claro, fez críticas ao PT, mas fez um discurso propositivo. E acho que ela, se souber administrar esse capital político, ela realmente vira uma alternativa de poder em 2026. Precisa ver como ela se coloca nesse jogo. Agora, para o Ciro, é um resultado, acho trágico. Lá vou eu apanhar dos ciristas, que eles gostam de bater em mim mais que os bolsonaristas. Aliás, eles estão juntos. A verdade é essa. É um resultado trágico para o Ciro, porque ele vai sair com desempenho de candidato naníquo. de candidato naníquo. Aquele que diz, eu sou o único que tem programa de governo. Vai sair com desempenho naníquo. Eu não sei, daqui a pouco seria conveniente, Diego, sem querer te pautar, mas ver como é que está a disputa no Ceará, inclusive para o governo do Estado, porque o candidato dele estava enfrentando dificuldades, não sei como está isso agora. Ele no Ceará... Ele no Ceará... Vou abrir aqui para a gente dar uma olhada. Vamos abrir aqui. Vamos lá. Ele no Ceará... Enquanto você abre, vou falando aqui. Ele no Ceará, com uma votação pífia, para ser o Estado dele, e esse discurso dele de... Porque ele passou a fazer, em um dado momento, um discurso de ódio contra o PT. O PT virou a origem dos males da humanidade. Evidentemente, ele não conseguiu voto de bolsonarista com isso. Pode ter contribuído para tirar voto de petista e, para si mesmo, não atraiu nada. Tanto é que ele foi superado, ele é candidato desde sempre. Não é que começou a campanha faz 10, 11 meses. Ele é candidato eterno. E tudo indica que será superado pela Simone Tebet, que fez 40 dias de campanha, se tanto.